Na busca por boas práticas na agricultura familiar brasileira, seguimos para a cidade de Botucatu, distante 240 quilômetros da capital paulista. Aqui, vamos até o bairro Demetria, na zona rural, para conhecer o trabalho da Associação Brasileira de Biodinâmica, a ABD. Quem nos recebe é o Pedro, gerente-geral da entidade. Pedro, para começar a nossa conversa, o que é biodinâmica? A agricultura biodinâmica é um dos primeiros movimentos que surgiram, chamados movimentos alternativos à produção convencional. Surgiu na Europa Central em 1924, quando, por incrível que pareça, naquela época, um grupo de agricultores começou a perceber que alguma coisa estava acontecendo, já não era aquela agricultura, porque antigamente a agricultura era muito natural, né? O agricultor tinha só semente, plantava, fazia uma rotação de cultura, tinha a criação animal, pegava o esterco. Mas alguma coisa aconteceu naquela época. E aí eles procuraram uma pessoa chamada Rudolf Steiner, que era um filósofo, um cientista, tinha, vamos dizer, capacidades de conhecimento em várias áreas do conhecimento e percepção diferenciada. E aí, em 1924, então, teve um primeiro curso que deu os princípios da agricultura biodinâmica. A agricultura biodinâmica, ela inclui todos os princípios da agricultura orgânica, né? No sentido de não usar agrotóxico, não usar transgênico, não usar adubo químico, né? O uso de adubação verde, rotação de culturas e uma série de outras práticas da agricultura orgânica. Mas ela inclui, vamos dizer, alguns aspectos que diferenciam ela seriam, de um lado, a visão de que a propriedade agrícola tem que ser vista como um organismo. Eles chamam isso de um organismo agrícola. Assim como o ser humano tem cabeça, braços, coração, cada órgão é importante para a saúde do organismo. Pensar a propriedade como organismo. Então você tem a produção vegetal, que pode ser diferenciada em horticultura, fruticultura, produção, por exemplo, de árvores, a parte de mata ciliar, a parte de reserva legal, quebra-vento, áreas de manancial, criação animal, ruminantes, não ruminantes, ou seja, galinhas, ovelhas, gado, quer dizer, uma série de interações que criam então essa qualidade do organismo, visando o mínimo de compra de insumos de fora da propriedade. Um outro princípio forte da biodinâmica é um resgate, uma intensificação dos ritmos astronômicos na agricultura. Então esse conhecimento dos povos tradicionais de uso, por exemplo, da Lua, das fases da Lua na agricultura é intensificado na biodinâmica com outros ritmos da Lua e também com ritmos planetários e a gente tem um calendário astronômico agrícola para orientação da agricultura. Depois uma outra característica bem específica da biodinâmica é o que a gente chama os preparados biodinâmicos, que são substâncias feitas à base de cristais, esterco e plantas medicinais que são usadas em determinados momentos do manejo, seja na qualidade do composto, seja para trazer uma qualidade em relação à frutificação, à produção de grãos, a qualidade final do produto. E de modo geral a biodinâmica busca essa relação do ser humano de uma maneira local com aquele ambiente onde ele está trabalhando. Então a gente busca o que a gente chama também de individualidade agrícola, ou seja, aquele agricultor que está naquele lugar, naquele microclima específico, ele cria uma relação com aquele ambiente e desenvolve uma coisa única. Por isso que é importante também a questão da raça local de animal e também da produção de sementes locais, ou seja, adaptado àquele manejo e àquele microclima específico. Em sua propriedade no bairro, a associação desenvolve diversas atividades de fomento e promoção da agricultura biodinâmica. A atuação da associação biodinâmica é justamente a difusão da agricultura biodinâmica, principalmente para grupos organizados de agricultores familiares. Então já chegamos a trabalhar em 11 estados, em diferentes biomas do Brasil e hoje nosso foco principal de atuação são no sul de Minas Gerais, com seis grupos de associações de pequenos agricultores e assentamentos de reforma agrária. E aqui em São Paulo, além de Botucatu, em um assentamento na região de Itaperva e alguns grupos de agricultores na região de Sorocaba, região de Mogi, Guaçu e na região de Borbolema. Aqui na sede da associação, o que a gente encontra aqui nas instalações? Aqui na associação, aqui em Botucatu, nós estamos numa área de cerrado, né, uma mancha de cerrado no estado de São Paulo, com solos bem arenosos, de baixa fertilidade. Então o desafio é fazer a agricultura aqui biodinâmica e mostrar que é possível fazer numa situação de dificuldade de manejo, vamos dizer assim, de solos, né. E o clima seco também é muito forte no inverno e geadas, né. E o que a gente foca hoje principalmente nesses campos de produção aqui é a área de produção de sementes, a gente testa muita semente, porque a gente ensina os agricultores a produzir suas sementes, mas tem uma grande variabilidade de sementes, então a gente tem que fazer ensaios, ver quais são as melhores variedades nessa situação, se se adapta a nossa condição. Aqui do lado nós temos aqui, por exemplo, uma produção de sementes de alface, quatro estações, né. Temos aqui muito trabalho com produção de sementes de adubação verde. Temos aqui no campo agora, nesse momento, ainda fase final de produção ervilhaca, centeio, aveia, né. Mas, e várias hortaliças agora de verão sendo plantadas, né. Plantamos aboba, estamos começando preparando a área para plantio de milho e adubação verde de verão, né. Várias leguminosas e adubação verde de verão. Também aqui na associação nós temos uma parte de produção de plantas medicinais que são usadas e preparadas em biodinâmicos. Também fazemos cursos de capacitação aqui, editamos publicações e temos um laboratório de avaliação de qualidade de sementes. Agora, vamos correr pelo bairro para conversar com produtores parceiros da ABD, conhecer seu trabalho e ouvir um pouco de sua história. Nosso primeiro entrevistado é o Marcelo, que toca a produção de alimentos naturais de forma cooperada com diversos familiares. Marcelo, conta pra mim um pouquinho da história da tua família com essa região. Você já é a segunda geração aqui, né. Isso. Meu pai veio do Paraná. Nós somos oito filhos, né. E aí ele veio com o meu irmão mais velho de alguns meses, do Paraná pra cá. E eles trabalharam em vários sítios pouquíssimo tempo. Seis meses, um ano, três meses, até eles encontrarem a Demétria, onde ficaram mais de 14 anos. e já nessa época eles trabalhavam e dois... Eu trabalhei na Demétria há um ano e dois dos meus irmãos mais velhos também trabalhavam lá. E uma parte, acho que em 2000 e... Não. É, bom, há 12 anos atrás. Aí a Demétria, ela fechou, né. Ela faliu. E a gente... Eu já não trabalhava mais na Demétria, eu tinha um emprego numa fabrica, numa laticínia aqui do lado mesmo. E eles, então, ficaram desempregados. E aí a gente, pra não, a gente tava super enraizado aqui no bairro, né. E aí pra gente não ter que ir embora do bairro, a gente decidiu montar uma horta particular nossa mesmo, né. Coisa própria nossa. Na época eu, o que eu não falei, eu já tinha esse emprego, né, sempre nesse laticínio. Aí foi uma coisa pensando num trabalho pros dois, pra minha mãe e pro meu pai. E ao longo do tempo, conforme a gente foi crescendo, aí outros membros da família foram entrando nessa atividade com a gente. E aí hoje a gente, nós somos em 15. Da família. São 13 da família e dois não é membros da família. Envolvidos diretamente com o negócio. Com essa horta, exatamente. Então são, na verdade, são sete filhos, minha mãe e meu pai, sete filhos. Aí vem sobrinho, Nora, Gerro, uma turma aí. Quem compra o que é produzido pelo Marcelo e sua família, aprova. O Fernando e a Flora são dois adeptos dessa dieta com base em agricultura orgânica. Eu queria saber de vocês por quê. O que vocês preferem comprar aqui do que, por exemplo, ter um supermercado, um varejão normal? Bom, inicialmente, percebe-se nitidamente a qualidade do produto, sabor, textura, aroma. É bem diferente. E segundo, porque a gente sabe que esse alimento está livre de tóxicos, de veneno, que são os agrotóxicos. Então a gente come com mais tranquilidade, sabendo que está colocando para dentro de nós algo que vai realmente fazer muito bem. Não vai causar nenhum dano no futuro. Principalmente por isso. E vocês? Então, vocês sabem que eu compro aqui já há mais de cinco anos. E antes não tinha essa feirinha. A gente ia na horta, colhia e levava lá para casa. Porque isso me reportava a minha infância. Meu pai era adepto de uma agricultura orgânica e a gente se alimentava sempre disso. Então quando eu ia para o supermercado, eu sentia só que pegar, que era uma verdura que não tinha muita vida, muita propriedade. Então quando eu retomei e vim para Botucatu, e eu entrei em contato com o Marçal, eu falei, meu Deus, isso lembra a minha infância. Então para mim isso traz uma alegria dupla. Não só de estar consumindo algo que eu sei que faz bem, e ao mesmo tempo me reporta a minha infância, e fico muito grata ao meu pai. Então é uma situação muito especial para mim. Seguimos no bairro. Agora, nosso destino é a sede da Estância Demetria, dirigida pelo Paulo e sua família. Gaúcho radicado por aqui há quase 30 anos, ele fala de sua história com a produção biodinâmica. Paulo, como é que nasceu o teu interesse por agricultura de forma geral, e mais especificamente pela biodinâmica? Na verdade foi uma busca de pós-adolescência, ou quase adolescência, quando eu decidi sair da cidade. Eu percebi, não, eu não quero morar na cidade, eu quero morar no campo. E para morar no campo eu pensei, eu tenho que aprender alguma coisa com a agricultura. E também senti que tinha que sair do lugar onde eu estava, e resolvi então ir para a Inglaterra, onde eu tinha recebido um endereço de uma escola, uma escola que dizia que trabalharia um ano na fazenda, e com esse ano de trabalho eu pagaria o ano de estudo. Mas foi mais ou menos assim que eu cheguei na agricultura. E em 86 a gente então chegou aqui no bairro Demetria, já com família, dois filhos, e o sítio Bahia estava para vender. Então a gente assumiu o compromisso de ser os agricultores do sítio Bahia e se formou uma associação que assumiu a propriedade da terra. Então trabalhamos no sítio Bahia, que é onde hoje está a biologia. E ficamos, e aí chegamos depois na Demetria no ano 2000, aqui na fazenda Demetria, para tocar a fazenda, que é uma fazenda maior. Então assim começou esse trabalho de sair da cidade, e entrar na vida rural, e viver da vida rural a partir do trabalho. Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto hoje? Além da sua família, porque toda a sua família de certa forma está envolvida. É, todos, eu tenho seis filhos, e todos só esse aqui que ainda se escapa um pouco, mas os outros já estão de alguma maneira estudando e trabalhando na medida do possível, que é a natureza da agricultura. A agricultura a gente começa, a família vai crescendo, os filhos vão se envolvendo, e vai continuando o trabalho. Embora de alguma maneira isso hoje possa ser considerado até um crime, vamos dizer, um crime cultural. Tu prender o jovem num trabalho, numa fazenda, antes que ele saia para o mundo e vá conhecer o mundo e vá estudar, e depois naturalmente poderia sim voltar a fazer parte desse trabalho. Mas a natureza da agricultura era outra, hoje as coisas mudaram. Mas hoje na fazenda, além da família, a gente tem estagiários, funcionários, e nós temos, assim, por volta de 18 funcionários registrados, de dois a três estagiários, e principalmente, então, na parte de agricultura, na parte de processamento e na parte de venda. Então, na verdade, são aí, além da... são os 25, todos juntos somos. E o que vocês produzem aqui? Porque é bem diversificado, né? Nós já fomos mais diversificados do que a gente é hoje. Infelizmente, a gente teve que focar um pouco a nossa, vamos dizer, a nossa atividade agrícola, principalmente, na agrícola, que eu estou falando de diversificação, na produção do leite. Então, a gente está focando hoje no pastoreio rotacionado, na melhorar os pastos, arborizar os pastos, criar um ambiente para as vacas, e as vacas se sintam bem e produzam bastante. Então, para que elas se sintam bem, a gente, então, não tira o leite da vaca. A vaca nos dá aquele algo a mais de leite que ela produz, né? De uma maneira feliz. Então, essa é a ideia de criar um ambiente para que o animal se sinta bem e tenha comida de qualidade. No processamento, sim, a gente tem 160 produtos certificados, incluindo os de padaria, de geleia, de sorvete, de laticínios. Então, acho que a gente é uma das fazendas, né? Porque, como eu digo, nós somos uma fazenda que tem um laticínio, somos uma fazenda que tem uma padaria, que tem uma loja, né? Que tem uma fábrica de sorvete, geleias. Então, o foco é a fazenda. Mas, para viabilizar, então, a agricultura, a gente, então, entrou no processamento e, para completar, vamos dizer, esse tripé de produção, processamento, entrou à venda, no caso, da bioloja e também das feiras que a gente faz em São Paulo. É isso que eu ia te perguntar. Então, além de distribuir aqui, na bioloja, para a região de Botucatu, vocês saem, distribuem isso em outras praças. Como é que isso acontece? Isso foi um... No tempo, isso precisou acontecer, né? E São Paulo, capital, foi, então, o foco, onde existia bastante gente, gente interessada nos produtos. Então, a gente foi e continua indo a São Paulo para as feiras. Se a gente, hoje, olhasse o próximo passo, a gente gostaria de desenvolver mais a comercialização local. E o ideal, o melhor de tudo, foi que a gente seria que nós pudéssemos concentrar o nosso trabalho na agricultura e nos pontos de trabalho que nós temos relacionados à agricultura e as pessoas pudessem todas vir comprar na nossa loja. Mas ainda a gente tem que sair para vender. E, no caso, São Paulo ainda é a saída, né? Mas gostaríamos de desenvolver mais o comércio local, ou seja, Botucatu e região. Vamos ver se a gente consegue chegar nisso. Saímos de Botucatu rumo a Piracicaba, mas a nossa jornada pelo sudeste brasileiro para mostrar a força da agricultura familiar e da agroecologia não para por aqui. Até o próximo programa.